E o último tema é Daniel Pereira Cristo, com o Diogo e com o Luís. Obrigado e até para a semana. Música! Um momento musical. Um, dois, três e... Esta noite não é noite, Esta noite não é noite, Não é noite de dormir. Nem esta, nem a que vem, Nem esta, nem a que vem, Não é noite de dormir. Pelo mar abaixo, vai o pintacil, Com o arado às costas, Semia no trigo. Com o arado às costas, Semia no trigo. Pelo mar abaixo, Vai uma cabaça, Se ela leva vinho, Leva toda a graça. Se ela leva vinho, Leva toda a graça. Ei! Um abraço para a Ponte de Lima. Oh, entro do, oh, entro do, oh, entro do, oh, entro do chocalheiro, oh, entro do chocalheiro. Tu não deixas a sentar, Tu não deixas a sentar, As mocilhas ao solheiro. Como é que é? Pelo mar abaixo, vai o pintacil, Com o arado às costas, Semia no trigo. Com o arado às costas, Semia no trigo. Pelo mar abaixo, Vai uma cabaça, Se ela leva vinho, Leva toda a graça. Se ela leva vinho, Leva toda a graça. Ei! Ei! Pelo mar abaixo, Vai um pintacil, Com o arado às costas, Semia no trigo. Com o arado às costas, Semia no trigo. Pelo mar abaixo, Vai uma cabaça, Se ela leva vinho, Leva toda a graça. 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 Se ela leva vinho, Vinho leva toda a graça E até a próxima semana com o Maranto Hoje com o Daniel Pereira Cristo Obrigado a todos Um abraço e um beijinho Saúde